...de estar no ACP. O que você pretende aqui, Marcão? Seja bem-vindo! Obrigado, boa tarde aí pra vocês aí. Eu vim aqui pra fazer parte desse elenco aí, contribuir com o futebol bom, dar o meu melhor aqui e se Deus quiser a gente sai com um resultado bom e o acesso. Marcão, vem de onde, Marcão? Eu vim de Sumaré, eu sou da cidade de Sumaré lá e tava jogando no Paulino Futebol Clube, que eu vi a campeonato paulista da segunda divisão lá. É explicar bem, Sumaré é próximo de Campinas, né? Porque nós temos aqui o distrito de Sumaré também, né? É próximo de Campinas ali, né? Isso, do lado de Campinas, dá uns meia hora, vinte minutos ali, do ladinho ali de Campinas, interior de São Paulo. Fala um pouquinho do seu histórico aí, Marcão. Então, fui formado no Paulino mesmo Futebol Clube, fiz a base inteira lá, subi profissional lá, consegui ter um acesso lá da Bezinha pra Três. Aí depois fui emprestado por alguns clubes, o Assisense lá também, onde conseguimos chegar até a quarta fase do campeonato paulista. Depois fui pro Novo Horizontino, que consegui mais um acesso lá também, graças a Deus, pra Três e Paulino, joguei a Três lá e depois voltei pra Paulínia e fiz mais um campeonato paulista lá da segunda divisão. E graças a Deus agora tive a oportunidade de vir pro ACP aqui. Tá trazendo um pouquinho de experiência aqui, né? É, trazer uma experiência aí, mas o meu trabalho também, né? Que é bastante esforçado aí e ajudar essa equipe aqui. Qual o seu forte, Marcão? Meu forte é a marcação, bola aérea, assim, e muita raça, muita vontade mesmo. Então dá. Então a gente vai ver você aí jogar e torcer pra que você possa ajudar o ACP voltar aí à primeira divisão. Se Deus quiser, vamos lá, vamos com tudo aí.